Oi pessoal, eu sou a Cláudia Stolfi do time de artesãos da Círculo. Sou professora de amigurumis e vim hoje com uma dica bem legal pra vocês que já fazem amigurumi ou que querem fazer amigurumi sobre os tamanhos que a gente pode fazer os nossos bichinhos. Vou mostrar pra vocês uma bolinha que eu fiz aqui em fio amigurumi. Eu posso fazer ela maior ou menor sem mexer na receita usando apenas a dica de troca de fio. Vou mostrar pra vocês que eu tenho aqui a bolinha azul feita em fio Charme, a bolinha verdinha em Anny, tenho aqui feita em Duna, em Barroco 4, Barroco 6 e o Barroco Multicolor Premium. Por que não usar o fio mesclado também, não é? Gente, olha só, lembrando que todas são a mesma receita, só a mudança da espessura do fio já vai gerar esses tamanhos diferentes do seu amigurumi. Lembrando, é claro, de sempre usar a agulha adequada pro fio escolhido. E pra isso, nós temos aqui as opções das agulhas do cabinho de bambu, as agulhas candy, temos também as agulhas soft, que são as de cabinho emborrachado, tá? E todas elas vocês encontram na loja Armarinho São José ou no site armarinhosãojose.com.br. Entre lá e divirta-se com a variedade de fios, agulhas e acessórios pra fazer os seus amigurumis. Gente, não deixe de curtir então esse videozinho de dicas, tá? Inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Eventualmente, tô aqui de volta na loja Armarinho São José, passando mais dicas pra vocês fazerem os seus amigurumis de uma forma bem acabadinha, bem perfeito e bem bacana, ok gente? Até uma próxima então! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho